E oi, gente linda! Oi, meninas! Tudo bem? Como que vocês estão? Comenta aqui embaixo pra mim e bora pra mais um vídeo, pra mais um vlog. Ai, agora eu me animei, gente. Hoje é segunda. Eu estava um pouco desanimada, mas enfim, eu comecei a trabalhar, já tomei café, vou colocar aí fotinho do meu café, do que eu estava fazendo antes, né? Eu li um pouquinho do livro, o poder aqui, ó, que tem incentivado bastante. Peguei uma velhinha pra deixar um cheiro gostoso na casa, enfim, né? Conversei um pouquinho com Deus e fiz os meus momentos aí mais introspectiva, né? E agora, bora, né? Porque eu já comecei a trabalhar, já comecei a produzir, daí já me deu mais ânimo, eu pensei, não, vou começar esse vlog pra animar também. E deixa eu falar pra vocês, né? Ai, gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu tô compartilhando bastante, né? Compartilhei nos outros vlogs essa rotina de como que tá. Então, hoje ainda pela manhã, eu não fiz nenhuma atividade física. Eu levantei e lavei meu cabelo, tá cheiroso. Pra mim, acordar mesmo, sabe? Mas a alimentação tá top demais. Consegui vencer esse final de semana, não comi bolo, não comi, tipo assim, tô bem, sério, tô bem feliz comigo também, que eu tô conseguindo. E é dias e dias, sabe? Então, eu também não vou me cobrar tanto, assim, mas eu estou feliz que eu estou conseguindo, sabe? E bora que segundou, vou mostrar pra vocês tudo. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês a preguiça que tá aqui. Em plena segunda, o Joey tá definindo, acho que todo mundo, nessa segunda-feira. Olha isso, gente. Meu Deus, meu amor, você tá todo deitado. É, olha ali. Meu Deus, que folga. Gente do céu, tá num sono, numa preguiça hoje, vocês não têm noção, tá? Choveu bastante esse final de semana. Eu nem gravei pra vocês esse final de semana, porque, na verdade, a gente não fez nada demais, assim, né? Mas vou mostrar essa semaninha pra vocês, pra ver se final de semana tenha coisas boas. A gente tá arrumando ele aqui pra gente passear, ó. Tem que ficar bonitinho. Ai, gente, ele faz um choro, né? Ele ama. Calma! Ah, ó. Aí a gente já vai, né? Dá uma voltinha. Tem que ir devagar. Calma. A gente vai ficar desesperada. Calma, meu amor, calma. Voltamos, gente. É, só fui dar uma andadinha e já começou a fechar o tempo. Que tá assim, aqui. Chove, faz o tempo. Chove, faz sol. Aí fecha o tempo de novo, aí faz sol. Aí, sabe? Aí fica assim, eu aproveitei que saiu um solzinho e pra poder, né, ir caminhar com ele, pra ele dar uma esparecida, porque ele só tava aqui dentro de casa, né? Então, desde que eu fiz as necessidades dele, tudo certo, sabe? E agora eu tô aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês o que esse final de semana eu ganhei, eu comprei. Enfim, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Antes que eu esqueça, tá? Então, olha só. Esse aqui foi um combo que eu já queria, assim, ó, comprar há muito tempo. Que é coisa de cabelo, né? E eu queria há muito tempo já, porque eu já tinha testado, eu já tava amando demais. E, sério, gente, é da Eudora Alinha. E é o Liso Intenso. Eu amo os produtinhos dele. Sério, é maravilhoso. É super cheiroso, tá? Esses produtos. E deixa o cabelo super hidratado e bem liso. Ele é maravilhoso. Vou testando com vocês, vou mostrando, tá? E eu comprei esse aqui, ó, que combate o frizz. Que foi R$ 49,90, ainda tá o valor. Ó, combate todo o frizz, tá? Ele é um creme de pentear, né? Tem um outro, né? Mas esse aqui eu acabei testando e o cheiro é maravilhoso também. Esse aqui, da Eudora, eu comprei mais pra usar, tipo, assim, a cada 15 dias, fazer um tratamento mais intenso, sabe? No cabelo. E no dia a dia, fazia tempo também que eu não comprava. Esse aqui eu ganhei dos meus pais, que é o kitzinho da 3CM, shampoo e condicionador. Fazia tempo que eu não comprava esses produtinhos e eu amo demais o cheiro. Esse aqui é reconstrução e força. Mas faz tanto tempo que eu não tava utilizando, né? E aqui diz, né, que reduz a queda e tal, bababá, tem uma forma micelar. É um shampoo pra cabelos danificados. Bom, sobre a queda de cabelo, eu já comentei com vocês que eu tenho essa queda de cabelo. Mas é questão hormonal, alimentação. Então, pra manter mais claro que o combo de shampoo é o que vai acrescentar. E mais esses daqui que eu também peguei a parte, né? Pra ficar sempre fazendo essa, né? Enfim, a queda Giovanna Baby, da cerejinha. Vocês já sabem, né? Que tem o creme, que eu uso muito, que eu amo demais. E eu achei o desodorante. Ele é perfeito, gente. Ele não deixa... Cara, o cheiro é muito bom. Ele não deixa a parte aqui, né? Das nossas axilas escuras e tal. Ele é maravilhoso, tá? É, sweat collection. Showy. Amo demais. Paixão, sério. E daí agora, o principal, assim, que eu ganhei. Um tênis. Um tênis branco. Olha isso. Coisa mais linda. Eu já usei ele no final de semana, tá? Ganhei dos meus pais. Lindos. Me surpreenderam. Ganhei deles. Maravilhoso. Esse tênis. É lá da Estúdio Z, tá? Tem um outro, azul bebê, que eu vi lá. Que eu fiquei chocada também. Eu queria muito. Mas o branquinho combina com tudo. E eu me apaixonei pelo branco. Amei demais. Sério, gente. Ele é perfeito. Tem um cheirinho super bom, sabe? É um corinho bem... E é isso. É só pra mostrar mesmo, meninas, pra vocês. Os produtinhos novos do rolê. Né? Que eu tô usando e utilizando. E pra gente ir trocando figurinhas também. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês já testaram. Se vocês gostam. Como que é. Me conta, tá? Porque eu amo saber. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que aqui, ó, onde fica, né? O álcool em gel que eu sempre coloco, né? Pra receber as visitas. Tem a nossa velinha que eu deixei aberta porque antes tava vindo o cheirinho, né? Tinha desligado ela. E olha só o nosso bambu. Que enorme que tá, gente. Muito, muito lindo. A gente... O Gabi arrumou ontem. Trocou, né? Era um outro vaso esse aqui. É... Tava dentro dele, mas com outro vazinho. Aí a gente colocou aqui porque já tava ficando pequeno. E olha só de oito aqui, ó. Maria, Fifi, os cachorros começam a latir. Ele já vai na janela. E eu tô aqui, ó. Trabalhando no meu cantinho. Tô aqui. Hoje tô no sofá. É... Cansei um pouco. Tô mudando de lugar, sabe? Trabalhar home office é assim. Então, permite a gente fazer várias coisas home office? Permite. Porém, eu vou trocando de lugar. Agora, meninas, eu vou prender meu cabelo. Eu amo usar esses amarradores assim, ó. De tecidinho que não marca nada do cabelo, sabe? E agora eu vou fazer o quê? Um omeletezinho. Eu já sei tudo, né? Então, eu tenho que organizar também aqui um pouco a cozinha e tal. Mas eu vou fazer um omelete. Vou pegar as coisas. Porque agora já é o quê? Deixa eu ver que horas são. Pera aí, gente. Agora... Deixa eu arrumar aqui. É quase três horas. Então, eu já começo a me dar fome, entendeu? O organismo é bem certinho, de três em três horas. Então, eu vou comer alguma coisa agora. Um ovinho e coisa pra depois, mais tarde, eu fazer a janta pra mim e pro Gabi, né? Já tem algumas coisas prontas e eu só vou acrescentá-lo. Meninas, lembra que eu mostrei pra vocês em outro vlog que a gente comprou queijo colonial, queijo branco colonial, que é saudável, né? E a gente congela eles, corta em pedaços. Aí, a gente ontem, eu já coloquei no potinho, deixei descongelando. Aí, hoje, já vou colocar no omelete. Separei aqui. Eu vou bater tudo nessa combuquinha. Dois ovos. Aí, eu vou cortar um pouquinho das azeitonas, ó. Porque tem só um pouquinho. Só eu que como. E também tá incluso, tipo, nessa, né? Nesse plano alimentar, assim, que é saudável também. Tomatinho. E rúcula também, que eu deixei já separado a quantidade certa. E agora, bora fazer. 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 Bora fazer. E agora, bora fazer. 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 Bora fazer.